A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem Tudo é tão real Mas nada no mal Te lembro e já me sinto ao teu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo Tudo é tão real Mais nada no mal O que é que eu sou? 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 O que é que eu sou?